Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim mostrar para vocês as minhas leituras favoritas do ano de 2023. Chegou o dia de mostrar para vocês meus queridos favoritos do ano de 2023. Só antes de eu começar, recadinhos, deixa o seu joinha para mim, por favor, que me ajuda muito. Comenta aí embaixo o que você for achando dos livros, à medida que for assistindo ao vídeo. Claro, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos. Em breve teremos um anúncio importante aqui no canal. E eu queria dizer que se você se interessar por algum desses livros que eu mencionar, ou por qualquer livro, ou por qualquer produto, e você vá comprá-lo pela Amazon, por favor, utilize o meu link que sempre fica aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso. E eu recebo uma pequena comissão pela venda. Você pode deixar esse link nos seus favoritos. Toda vez que você for entrar na Amazon para comprar alguma coisa, clica no link. Vai funcionar como se você estivesse na Amazon normal. Você vai estar na Amazon normal. Só que a Amazon reconhece que fui eu que indiquei aqueles produtos. E destina uma pequena porcentagem do dinheiro da sua compra para mim. Ao invés de ficar para o dono da Amazon, que já está bilionário. Tá bom? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz recentemente um vídeo de leituras excelentes de 2023. E agora eu estou fazendo um vídeo de leituras favoritas de 2023. Qual é a diferença entre esses dois vídeos? É pouca, na verdade. Os dois vídeos vão falar sobre as melhores leituras que eu fiz no ano. Porém, eu diria que as leituras favoritas, elas mexeram um pouco mais comigo, num nível emocional. Teve alguma coisa ali naquele livro que me encantou. Não só me fez refletir, porque isso as leituras excelentes também fizeram, né? Me fizeram pensar. Eu adorei as leituras. Mas os favoritos tem um quê a mais, que eu não sei nem explicar direito, porque é muito subjetivo. E que entraram para as minhas melhores leituras da vida, e não só do ano. Os livros que eu mencionar aqui, e que tiverem algum vídeo específico no canal, com um comentário um pouco mais aprofundado, eu vou deixar para vocês sempre no box de descrição, a indicação desses vídeos, o link para eles. Se couber, eu deixo nos cards também, mas os cards têm um limite. E eu vou mostrar aqui para vocês na ordem que eu li ao longo do ano. Então, na verdade, é uma ordem quase que aleatória. Não é um ranking. Eu não estou fazendo do primeiro para o último, do último para o primeiro. São só apresentar para vocês as leituras favoritas que eu tive ao longo de 2023. Quero começar com uma releitura, mas que na primeira leitura não tinha virado favorito para mim. Agora que eu reli, sim. É o livro A Invenção de Morel, de Adolfo Biói Casares, pela editora Biblioteca Azul. A tradução é do Sérgio Molina, e o livro é curto, ele tem 112 páginas. O autor, Adolfo Biói Casares, é argentino. E esse livro é uma ficção, eu acho que ele pode ser considerado uma novela, uma ficção curta. É maior que um conto, mas é menor que um romance, né? E eu reli esse livro para o clube As Veias Insólitas na América Latina, comandado pelo Rafael Otati. Teve também a participação do professor Ramon Diego na discussão do livro. E como eu disse, eu já tinha lido uma vez, é um livro que me deixou confusa da primeira leitura. E agora que eu reli, já sabendo o que ia acontecer, eu pude prestar atenção em muitas outras coisas. Eu acho que eu fiz conexões melhores dessa segunda leitura, que explodiram, assim, a minha cabeça, sabe? É a história de um homem que foge para uma ilha, e é uma ilha desabitada, que é bastante inóspita para os seres humanos. Ela tem marés um pouco estranhas, que não seguem exatamente um padrão. Ela tem mais de um sol no céu, e esse homem fica tentando sobreviver aí nessa ilha. Mas ele descobre na ilha três construções, três prédios. E ele vai investigar esses prédios. Então ele vê que ali também está desabitado, tem ervas crescendo por todos os lugares, né? Uma vegetação tomando conta dos edifícios. E volta lá para o lugar onde ele está acampado. E aí, num certo dia, ele percebe que tem uma galera em volta daqueles prédios. E os prédios estão novos. Então ele fica muito impactado com isso que está acontecendo. Ele vai investigar, mas ele não quer ser visto, porque ele fugiu para essa ilha, né? Ele está sendo perseguido, de alguma forma. Então ele não quer se revelar. Então ele fica tentando entender o que está acontecendo. Quem são essas pessoas que estão passando férias ali, parece? E essa é a história principal. Não vou contar mais nada. Tem uma resolução aqui, né? Ele explica o que acontece. E eu acho que conversa tanto com os nossos dias de hoje. Recomendo demais essa leitura. Eu não sei nem como encaixá-la em termos de gênero literário. Mas é uma ficção muito provocadora e de alta qualidade. Ela pode ser um pouco lenta, às vezes, na leitura. Mas vale a pena. Também entrou para os meus favoritos em 2023 o livro Harun e o Mar de Histórias, de Salman Rushdie, pela Companhia de Bolso. Esse livro tem a tradução magnífica da Isamara Lando. E ele tem 184 páginas, então também é curtinho. O Salman Rushdie é um autor indiano. Este livro estava na minha lista dos 40 livros de ficção para ler antes dos 40 anos. Se você ainda não viu essa lista, veja. Vou deixar nos cards e no box de descrição para vocês verem. E esse é um livro com uma pegada infanto-juvenil e de fantasia. É a história de um menino e do seu pai que vivem em uma cidade. E o pai dele é um grande contador de histórias. Mas acontecem algumas coisas que fazem com que as histórias sequem da cabeça do pai do menino. Então eles dois vão atrás de tentar recuperar essas histórias, esse fluxo de histórias. Então fica muito essa ideia do rio, do mar de histórias mesmo, né? Essa metáfora. Mas que de fato eles vão fazer uma viagem para um lugar muito diferente, um lugar fantasioso. Eles vão encontrar seres diferentes que vão ajudá-los nessa busca pelas histórias. Na verdade as histórias estão sendo estancadas por um ser maligno. Então tem toda essa coisa do vilão contra um grupo de pessoas boas que estão interessadas num bem coletivo. Tipo uma luta do bem contra o mal. Que dá valor muito para a amizade, para as relações, para as boas relações que vêm também da família. E essa glorificação da ficção, das histórias na nossa vida. E além disso eu preciso exaltar a tradução da Isamara Lando. Vocês viram que eu já elogiei, mas esse livro está cheio de jogos de linguagem. De termos meio inovadores. E a tradução dela, gente. Assim, eu não entendo muito de tradução, mas eu fiquei pensando o quanto deve ter sido difícil adaptar para o português. E ficou perfeito. Uma delícia de leitura leve. Ideal para momentos em que você não quer pegar nada muito cabeçudo, muito pesado. Essa é a melhor pedida. Harum e o mar de histórias. Por falar em leitura pesada, vamos a um dos melhores livros que eu já li. E que é de uma autora brasileira contemporânea. O livro Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, pela editora Todavia. O livro tem 166 páginas, também é pequeno, curto. A autora é paulista. E eu li para o Piquenique Literário. A autora veio até São José dos Campos conversar com a gente sobre o livro. No encontro eu até não falei nada, porque eu não sabia o que falar. Eu estava muito impressionada com esse livro. Continuo muito impressionada com ele. E é um livro de ficção. É um livro de drama. Drama não no sentido de teatro, tá? Mas drama no sentido de ser angustiante. Porque, na minha opinião, é um livro que fala sobre luto. Os leitores e as leitoras interpretam de uma maneira um pouco diferente da minha, na maioria das vezes. Tem gente que acha que é um livro sobre maternidade, por exemplo. Ou sobre amizade. Mas eu acho que é sobre luto, essencialmente. Embora tenha também os temas da maternidade e da amizade aqui envolvidos. É a história de uma mulher casada que, num determinado dia, chama o marido dela para ajudá-la com um quadro. Eles moram num prédio de apartamentos. Ela está lá embaixo esperando ele para carregar esse quadro lá para cima. E, na hora que ele está saindo para ajudá-la a carregar, o corpo de um outro homem, que mora também nesse prédio, cai e atinge o marido dela. E os dois morrem. Então, essa personagem, ela fica tentando digerir... O livro é em primeira pessoa e a gente acompanha as reflexões dessa mulher que perdeu o marido. Ela fica tentando digerir esse acontecimento. O marido dela, que estava bom, que estava saudável, que estava cheio de vida, morreu do nada, de repente, num acidente absurdo, que não foi culpa dele. E numa fase nova da vida, porque ainda por cima ela descobre que ela está grávida. E, então, agora a criança vai crescer sem a presença do pai. Então, é um livro, assim, que vai te... Te deixando... É... Angustiado mesmo. Para mim, foi uma espécie de sensação de peso. E, por isso, eu acho que o luto é um tema principal aqui. E por que tem a ver com amizade também? Porque a esposa do homem que pulou da janela mora também naquele condomínio de apartamentos. E ela tenta ajudar essa outra viúva o tempo todo. As duas lidam com o luto de modos diferentes. A vizinha, que sofreu com o suicídio do marido, ela é mais prática. Ela tenta resolver as coisas. Então, ela vai fazer compras para essa vizinha, para essa moça, que é a nossa narradora. Ela tenta ajudar na criação da menina, porque o bebê nasce. A gente acompanha aqui, acho que, 10 a 15 anos da vida dela. Tentando entender o que aconteceu. Enquanto que a nossa narradora, ela fica meio que paralisada. Ó, gente, livrão muito bem escrito também. A Mariana escreve super bem. E se você é daquelas pessoas que gostam de leituras mais pesadas, introspectivas, livros tristes. Tem muita gente que gosta. Eu gosto também. Esse livro é maravilhoso. Agora, este livraço, que talvez tenha sido a minha melhor leitura do ano. Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriquez, pela editora Intrínseca. Essa edição que eu tenho é da Intrínsecos. A tradução é de Elisa Menezes e ele tem 542 páginas. Mas esse é grandão no tamanho, viu? Então, são 542 páginas, assim, ó, suando. Mas, gente, que livro! Eu já tinha lido da Mariana Henriquez os contos, alguns contos. E eu tinha gostado. Mas esse aqui me fez emergir de um jeito. A autora é argentina. Eu também li esse livro pro clube As Veias Insólitas na América Latina. Organizado pelo Rafa Otati. E eu preciso mencionar a influência da Luana, Luana Werbe. Do Abstração Coletiva. Do podcast Livros e Listas, também. Que, basicamente, me convenceu a ler esse livro. Eu tenho uma preguicinha de livros grandes. Mas a maneira que ela fala sobre a nossa parte de noite, eu fiquei encantada antes mesmo de ler. E, na hora que eu li, o encantamento continuou. É a história de um pai e um filho que estão saindo numa viagem de carro pela Argentina, pelo interior da Argentina. Eles estão indo pra algum lugar. Você percebe que é uma espécie de fuga que tá acontecendo. O menino ainda é muito pequeno. E, aos poucos, você vai entendendo o que está acontecendo. O homem, o pai da criança, é um médium de uma espécie de seita. Essa seita venera um deus que não é um deus material. Eles chamam de a escuridão. E, somente algumas pessoas muito específicas conseguem evocar essa escuridão. E o pai dessa criança é um deles. Só que, geralmente, esse dom é um dom passado hereditariamente. Isso significa que o menino também deve ter essa capacidade de invocar a escuridão. Só que o pai não quer isso pro filho. Porque, cada vez que você invoca, você deteriora a sua própria saúde, o seu próprio corpo, a sua própria mente. E ele sabe que, se o filho for escravizado por essa seita, ele não vai mais ter escapatória. Ele não vai viver uma vida plena. Então, ele tá tentando esconder o filho, de alguma forma. A esposa dele faleceu de uma forma trágica. Aí, o livro dá pesado. Meu braço doeu. Bom, enfim. A esposa faleceu de uma forma trágica. A esposa faz parte de uma família, uma das famílias que fundou essa seita. Então, na verdade, é uma trama que tem elementos sobrenaturais. Mas, isso é o de menos. Assim, isso não é o que dá medo no livro. Porque ele é considerado um livro de terror. A Mariana Henriquez, ela vai pra um lado parecido com o terror mesmo. Mistura um pouco de suspense, um pouco também do insólito. Mas, o que dá medo aqui são os seres humanos. São essas pessoas da seita que escravizam outras pessoas, que exploram outras pessoas. Principalmente pessoas pobres, marginalizadas. Então, aqui você tem uma reflexão sobre a maneira que as elites latino-americanas tratam a população que não é elite. A população que é mais pobre. Sempre para os seus próprios fins. Sem considerar que as pessoas são um fim em si mesmas. Então, dá pra fazer paralelos com as ditaduras latino-americanas. Com os desaparecimentos políticos das pessoas. É um livro incrível. Talvez tenha sido a minha melhor leitura do ano. E, como vocês estão vendo, entrou para as minhas melhores leituras da vida. Vamos emendar aqui mais um. Que é um mestre do terror. Embora o livro não seja tão de terror assim. O livro Quatro Estações, do Stephen King. Pelo selo Suma, da Companhia das Letras. A tradução é de Andréia Costa. E esse livro tem 556 páginas. Quem me indicou esse livro foi a Dessa, do canal Louca dos Livros. E, embora ele seja um livro grandão, ele está dividido em quatro novelas. Em quatro histórias menores. Então, na verdade, é quase que um livro de contos. Vamos chamar assim. Embora sejam contos bem longos. Por isso, são novelas. Eu só tinha lido uma vez Stephen King. Eu li Sobre a Escrita. Que é um livro meio que autobiográfico dele. De não-ficção. E eu gostei. Mas não me impressionei. Esse aqui, como vocês podem ver, está entre os meus favoritos da vida. Esse reúne essas quatro histórias. Que não necessariamente tem muito a ver uma com a outra pela temática. Mas que são muito bem escritas. Muito bem contadas. Também são bastante imersivas. Uma delas é sobre um homem tentando fugir da prisão. Como está aqui na capa. Outra é sobre um menino que estabelece um relacionamento com um senhor idoso ali do bairro dele. Mas é um relacionamento de poder entre os dois. O senhor idoso é um criminoso nazista que fugiu da Alemanha. Foi morar nos Estados Unidos sob um disfarce. Mas o menino descobre que ele é um criminoso nazista. Então, eles ficam num jogo de poder. De chantagem ali um com o outro. Sobre revelar a identidade um do outro ou não. A terceira história é a história de um grupo de crianças. De amigos. Que vai tentar investigar um cadáver. Que aparece ali na região onde eles moram. E eu gostei muito dessa história. Porque ela se passa lá nos anos 1960. E o clima dessa história é muito palpável. Assim, a maneira que o Stephen King... Aliás, em todas as histórias aqui. A maneira que ele cria o clima. Cria o ambiente todo. É muito fácil de você se ver ali dentro. Não à toa, três desses quatro... Dessas quatro histórias viraram filmes. Porque parece... À medida que você está lendo, parece que você está assistindo a um filme. E não lendo a um livro. De tão vívido que é a forma que ele escreve. A descrição. E a quarta história, que eu não falei. Mas a quarta história é a história de um clube de homens. Que se reúne para contar causos. E um desses causos que é contado é um caos um pouco mais sobrenatural. Então, esse é o único que não virou filme. Que eu saiba, pelo menos. Mas, ó. Se você não gosta muito de terror. Mas gostaria de conhecer o Stephen King. Vai nesse livro. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu não me arrependi. Eu passei também para minha mãe ler. E ela adorou. Minha mãe também não é uma leitora de terror. E assim, vocês já entenderam que tem coisas pesadas aqui. Vai falar de nazismo. Vai falar de cadáver. Vai falar de violência. Mas, são histórias que entretêm muito. Apesar também de terem esses... Apesar ou talvez porque tem esses temas bastante pesados. Isso também nos traz um pouco de curiosidade. Que o Stephen King consegue transformar em ótimas histórias. Muito bem escritas. E principalmente que envolvem o leitor. Ai, gente. Esse aqui também está brigando para ser a minha melhor leitura do ano. Que é o livro A Casa no Mar Cerulio. Do TJ Klune. Pela editora Morro Branco. A tradução é de Ligia Azevedo. O livro tem 384 páginas. O autor é estadunidense. E eu já quero ler mais coisas dele. Que estão sendo lançadas pela editora Morro Branco. Mas esse aqui é um livro de fantasia. Que fala sobre um homem que trabalha num ambiente super burocrático. Ele é uma espécie de assistente social. Que vai visitar alguns orfanatos. Só que são orfanatos que abrigam crianças diferentes. Crianças que têm alguns poderes diferentes. Ou que são de raças, entre aspas. Ou de espécies diferentes. Então tem crianças fadas. Crianças gnomos. Crianças que são uma bola de geleca. Sabe assim? São umas coisas muito doidas. Mas não é isso que importa exatamente no livro. O que importa é que esse homem que é muito sério. E muito ligado ao seu dever do trabalho e tal. Vai ser designado para uma missão ultra secreta. Nessa missão ele vai ter que ir até um orfanato considerado muito perigoso. E fazer um relatório sobre como é que essas crianças estão sendo cuidadas e tal. E o orfanato fica nessa casa no Marcerulho. Só que isso vai mudar a vida desse personagem principal. Vai ser tipo uma jornada de crescimento desse personagem. Ele vai descobrir coisas novas. Ele vai descobrir não só sobre o mundo. E sobre as pessoas ao seu redor. Mas sobre ele mesmo também. É um livro muito lindo. Que fala de amizade. Que fala de uma rede. De uma família também. Que você pode criar. Que vai pensar assim sobre quais são as coisas importantes da vida. Vai falar sobre marginalização de determinados grupos em uma sociedade. Mas sempre de um jeito muito lúdico. Muito dentro da história. Não é que o autor tenha querido passar uma mensagem. Exatamente. Embora ele passe algumas mensagens. Mas ele criou uma ótima história. Em que você fica... Eu fiquei meio que apaixonada. Pelos personagens todos. Pelo protagonista. Pelas crianças que ele vai encontrar ali nesse orfanato. É muito lindo. É leve. É uma delícia. É mais um desses. Que se você precisar de um intervalo entre leituras muito pesadas. Eu acho que esse é ideal. Mais um livro que é uma releitura pra mim. Só que agora ele entrou com os meus favoritos. Foi o livro Jogos Vorazes. Da Suzanne Collins. Pela editora Ropo. Tradução de Alexandre Délia. E ele tem 398 páginas. A autora é dos Estados Unidos. E eu reli esse livro. Para o clube de leitura que eu fiz junto com as minhas alunas na escola. O Jogos Vorazes foi um livro que eu li há muitos anos. E eu lembro que eu tinha gostado bastante. E por isso eu tava um pouco receosa de reler. Mas gente, que livro bom. Assim, que entretenimento. Claro, também com os seus pesos. A história de uma sociedade dividida em distritos. Um país que se divide em distritos. Como se fossem estados diferentes. Cada um com uma função específica. A capital é o distrito que manda nos outros. E que no passado houve uma revolta dos distritos contra a capital. E a capital venceu essa revolta. Colocou os distritos numa situação de subordinação. E para lembrar as pessoas de que elas não devem fazer revoltas. A capital estabeleceu os Jogos Vorazes. Que são esses eventos anuais. Que reúnem duas pessoas de cada distrito. Um menino e uma menina. De até 16 anos de idade, eu acho. Ou 18. Não me lembro agora. Mas de 12 a 16 ou 18 anos. Que são sorteados. E que são jogados numa arena. Junto com os outros dois de cada distrito. Para sobreviver. O último que sobrar. Então todos vão morrer. E o último que sobrar é considerado um campeão. E vai ser consagrado para o resto da vida. Ele ganha dinheiro. Ele ganha fama. Ele ganha garantias sociais. Que é uma coisa que os distritos não têm. E nesse livro a gente acompanha Katniss. A personagem principal. Katniss Everdeen. Que vai para os Jogos Vorazes. Ela é uma moça comum. Do distrito mais pobre que tem. E ela vai parar nesses Jogos Vorazes. Tendo que sobreviver de qualquer maneira. Esse livro é parte de uma trilogia. Mas o que eu mais gosto é o primeiro. Eu acho muito também bem construído. O universo. O enredo todo. E ele me manteve presa de um jeito. Que eu não queria parar de ler os Jogos Vorazes. Olha que eu já conhecia a história. Mas a cada capítulo que eu terminava. Eu pensava assim. Ai queria ler só mais um. Antes de dormir. E aí eu ficava lendo, lendo, lendo. E eu adoro quando o livro consegue fazer isso. Então que bom que eu fiz essa releitura. Embora eu estivesse com medo. De me decepcionar. Mas não aconteceu. O livro ganhou outras dimensões. Para mim também. Porque dá para a gente pensar sobre a indústria do entretenimento. Sobre a vigilância. Em relação à população. Sobre as forças progressistas. E conservadoras. Entre um monte de outras coisas. Quem não leu Jogos Vorazes. Eu particularmente recomendo muito. Acho que vale a pena. É um livro. É um livro. Infanto juvenil. Tá. Ou jovem adulto. Não sei muito bem aí a classificação. Mas é um livro. Que eu acho que serve para quase todas as idades. Ele tem bastante violência envolvida. Tá. Então acho que para crianças muito pequenas. Não. Mas para crianças. Vai. Adolescentes em diante. Eu acho que é um ótimo livro. O penúltimo que eu tenho para mostrar para vocês. É o Cartas e Máximas Principais. De Epicuro. Que foi publicado aqui no Brasil. Pela Penguin Companhia. A tradução é da Maria Cecília Gomes dos Reis. E o livro tem 208 páginas. Esse é um autor grego. Um filósofo. Epicuro. Esse livro está entre os meus 40 livros de não ficção. Para ler antes dos 40. E eu coloquei entre os favoritos. Porque a filosofia epicurista para mim faz muito sentido. Eu acho ela uma das filosofias mais bonitas e mais práticas. Que existem. Principalmente da antiguidade. Olha o tanto de marcação que eu fiz aqui. E eu fiz um vídeo inteiro sobre esse livro. Assistam. Eu explico lá o que é a filosofia epicurista. Mas eu queria elogiar aqui a edição da Penguin Companhia. Porque a introdução e as notas feitas pela Maria Cecília Gomes dos Reis. São excelentes. Elas ajudam o leitor a se localizar nessa filosofia. A contextualizar esses textos. Na verdade é uma reunião de textos do Epicuro. E alguns textos epicuristas. Que não são diretamente de autoria do Epicuro. Mas que remetem muito proximamente ao que ele escreveu. Então se você quiser saber mais sobre esse livro. Se você gosta de filosofia. Veja o vídeo sobre ele. Que eu fiz separado. Porque lá eu até faço quase uma videoaula. Explicando o que foi o Epicurismo. E sobre o que esses textos tratam. E o último que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Quem acompanha o canal talvez não aguente mais ouvir falar nele. Mas eu adorei essa leitura. É o Assassino da Lua das Flores. Do David Graham. Pela editora Companhia das Letras. A tradução é de Donaldson M. Gachagen. E de Renata Guerra. E o livro tem 392 páginas. Esse autor é estadunidense. Ele é jornalista. O livro também está na minha lista. Dos 40 livros de não ficção. Para ler antes dos 40. E o David Graham. Reconstrói um caso real. Que aconteceu nos Estados Unidos. No começo do século XX. Que envolve um povo indígena. Chamado Osage. Que é um povo que descobriu petróleo. Nas suas terras de reserva indígena. E esse povo ficou multimilionário. Só que isso acabou atraindo. Uma série de coisas e pessoas. Principalmente pessoas mal intencionadas. Que queriam pegar o dinheiro desses indígenas. Roubar o dinheiro deles. E esse livro conta a história. De uma série de assassinatos. Que começou a acontecer nessa reserva. Primeiro. Mortes. Que aparentemente não tinham conexão uma com a outra. Algumas pareciam acidentais. Mas que aos poucos. Começam a perceber que existe ali. Um modus operandi. Existem algumas coincidências. Que não são coincidências. E vai se estabelecer uma investigação. Para tentar descobrir quem são os assassinos. O porquê está acontecendo aquilo. Quem está por trás de tudo isso. E é uma história que ele reconstruiu tão bem. Porque é não ficção. Mas ele tem um ar investigativo. Que para mim. Eu gosto muito de livros de investigação. Assim. Detetive. Policial. E eu acho que ele consegue inserir esse clima. Numa história real. E com respeito. Porque eu ouvi pessoas falando que tem receio de livros desse tipo. Porque são livros que exploram o sofrimento de pessoas. No caso desse povo indígena. Para gerar entretenimento. Mas eu não vi dessa forma. Claro. Gera dinheiro. E é uma espécie de entretenimento. Mas. O David Graham. Ele faz de uma forma responsável. O balanço de tudo isso. E a construção também. Do texto dele. Me passou pelo menos uma sensação. De respeito. Ele mostra o quão complexo foi tudo isso que aconteceu. Ele nunca. Suaviza. A culpa. Dos envolvidos nesse crime. Sabe. Então. Eu gostei demais dessa leitura. Fiz vídeo também sobre esse livro. Assisti ao filme do Martin Scorsese. Que lançou em 2023 também. E gostei do filme. Mas eu acho o livro melhor. Eu acho que. Por o livro ter esse ar de mistério. E de você ir descobrindo aos poucos. O que acontece. Eu acho ele superior ao filme. Por isso. O filme. Ele já te mostra. Quem são os culpados. E você vai acompanhando. Desenrolar das coisas. Aqui você vai descobrindo aos poucos. Quem são os culpados. Os motivos. E toda a rede. Que existe. Para que essa situação tenha acontecido. E mais do que isso. Eu acho que o David Graham. Consegue colocar algumas reflexões. Sobre a situação. Por isso que eu falei que ele é responsável. Ele não simplesmente joga o caso. E fala. Olha só que curioso. Isso que aconteceu. Ele contextualiza isso. Na história dos Estados Unidos. Por exemplo. Será que isso é um caso isolado? A matança de indígenas. E aí ele começa a despertar na gente. Um monte de sentimentos. Um monte de reflexões. Que eu considero super importantes. E emocionantes também. Assim. Mexem com a nossa emoção. É isso. Leiam. Assassinos da Lua das Flores. Aliás. Leiam todos esses livros. Que eu estou recomendando aqui. Claro. Depende muito do gênero literário. Que você gosta de ler. Então. Faça esse filtro. Tá. Veja se você gostou da sinopse. Dá uma olhadinha. Nas sinopses. Que tem por aí também. Se você quiser assistir algum outro vídeo. Sobre esses livros. Para decidir. Se você quer lê-los ou não. Acho que vale a pena. Porque. São livros que. Valorizam o nosso tempo. Você não sente que você está perdendo tempo. Você sente que você está ganhando um monte de coisa. Lendo eles. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido. Por terem comentado aí embaixo. Aliás. Comenta. As suas leituras favoritas. De 2023. Aí embaixo. Por favor. Se não quiser comentar todas. Porque podem ter sido muitas. Espero que tenham sido muitas. Mas tentem comentar aí. Umas duas ou três. Que eu pego as dicas de vocês também. A gente faz essa troca. Certo? Obrigada por deixarem um joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.